Hoje de manhã eu recebi um powerpoint muito bonito e eu fiquei emocionado com esse texto. O texto diz que a saudade fala português. É um texto de Antônio Carlos Afonso, uma formatação de Amélia Soares. E o texto me envolveu tanto que eu resolvi sentar e gravar esse texto. Não para mostrar o tanto que ele é bonito, mostrar como é gostoso ouvir essas palavras, mas porque eu realmente ao ler esse texto, eu me senti dentro dele, eu me senti fazendo parte desse texto. E como é gostoso, como é bom, como é bacana, você se sentir parte de uma coisa e parece que você está lendo aquilo e aquilo foi direcionado a você. Então, de uma forma ou de outra, esta linda mensagem que eu recebi foi direcionada para mim. Quem sabe, pode ser para você também. E o texto é de Antônio Carlos Afonso, formatação de Amélia Soares. A saudade fala português. Eu tenho saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades. Sinto saudades de amigo que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falei ou cruzei. Sinto saudades da minha infância, do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, do penúltimo e daqueles que ainda vou vir a ter, se Deus quiser. Sinto saudades do presente que não aproveitei de todo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudades de quem me deixou e de quem eu deixei, de quem disse que viria e nem apareceu. Sinto saudades do futuro que ser idealizado provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser. Sinto saudades dos que se foram e de quem não me despedi direito, daqueles que não tiveram como me dizer adeus. De gente que passou na calçada contrária da minha vida e que só enxerguei de vislumbre, de coisas que eu tive e de outras que não tive, mas quis muito ter. De coisas que nem sei se existiram, mas que se soubesse de certo gostaria de experimentar. Sinto saudades de coisas sérias, de coisas hilariantes, de casos, de experiências. Sinto saudades do cachorrinho que eu tive um dia e que me amava fielmente, como só os cães são capazes de fazer. Dos livros que li e que me fizeram viajar. Dos discos que eu ouvi e que me fizeram sonhar. Das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade. Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que, não sei aonde, para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem sei onde perdi. Vejo o mundo girando e penso que poderia estar sentindo saudades em japonês, em russo, em italiano e em inglês. Mas que minha saudade por eu ter nascido brasileiro só fala português, embora lá no fundo possa ser poliglota. Aliás, dizem que costuma-se usar sempre a língua pátria espontaneamente quando estamos desesperados para contar dinheiro, fazer amor e declarar sentimentos fortes, seja lá em que lugar do mundo sejamos. Eu acredito que um simples a emissio, ou seja lá como possamos traduzir saudade em outra língua, nunca terá a mesma força de significado da nossa palavrinha. Talvez não exprima corretamente a imensa falta de sentimentos, de coisas ou pessoas queridas. E é por isso que eu tenho mais saudades. Porque encontrei uma palavra para usar todas as vezes em que sinto este aperto no peito meio nostálgico, meio gostoso. Mas que funciona melhor do que um sinal vital quando se quer falar de vida e de sentimentos. Ela é a prova inequívoca de que somos sensíveis, de que amamos muito o que tivemos. E lamentamos as coisas boas que perdemos ao longo de nossa existência. Sentir saudades é sentir que se está vivo. Texto de Antônio Carlos Afonso o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto